Música JáeraHora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados. Tá querendo montar o seu deck? JáeraHora, link na descrição. Olá, seja bem-vindo e galera, acabei de assistir o evento da Konami, ela que foi focada na nova coleção Burst of Destiny, que vai chegar lá no OCG no dia 17. Essa coleção também vai vir para o TCG, então eu vou estar comentando com você sobre as cartas que virão nessa coleção. Obviamente não foram todas as cartas que vão vir, mas foi focado nas cartas principais do arquétipo do Rocket e também mostrou algumas cartas bem interessantes, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo quando lançar esses e outros vídeos e deixa aquele comentário de qual dessas cartas aí que você está esperando e qual dessas cartas foi a mais legal que você viu, beleza? Então eu já vou começar pelo monstro principal aqui, que é o Borrel Code Dragon. Esse que, se você viu o vídeo passado, eu tinha pensado que seria uma fusão entre os Borrel e os Topológico, mas ela virou um monstro Link mesmo. E galera, quando foi anunciado o nome dessa carta, já virei a chave e falei cara, vai ser uma carta que vai apoiar os Code Talker ou vai fazer alguma referência aos Code Talker. Tanto que se você está vendo essa carta aí, está clara a referência, pois as setas são exatamente as mesmas setas do Code Talker. Então ficou bem legal esse monstro. Então ele vai se chamar Borrel Code Dragon, é o Link 3, Dragão de Trevas. E para fazer eles são dois ou mais monstros de efeito. E você vai poder só usar o efeito 2 e 3 dessa carta uma vez por turno. O primeiro aqui, ela não pode ser destruído por efeito de um card Link que aponta esse card. E também o efeito 2 aqui, é no começo da etapa de dano, se essa carta Link invocada aqui foi usada, 3 cards como material, batalhar o monstro do oponente, você pode destruir todos os monstros no campo. Então, uma carta absurda, cara. É uma carta muito forte. E o último efeito aqui, você pode banir esse card do seu cemitério, banir o monstro Trevas no campo com 3 mil ou mais de ataque. E se você fizer, você faz a invocação especial de um monstro topológico ou do extra deck ou do cemitério. Então essa carta é absurda, galera. Com certeza não será uma carta barata quando vir para o TCG. Então se prepara aí, porque além do arquétipo de Rocket se beneficiar dessa carta, provavelmente o pessoal que está jogando com Dragon Link aí no meta, com certeza vai fazer um combo absurdo com essa carta. Então esperem quando essa carta chegar, ela causar um alvoroço aí no TCG. Beleza? Então o próximo card aqui que eu vou falar é o Rocket Caliber. Ele que é o monstro Trevas Dragão Regulador de nível 4. E você só pode fazer a invocação especial desta forma, desse card por nome, uma vez por turno. E você só pode também utilizar o efeito 2 dela uma vez por turno. Então os efeitos são os seguintes. Você pode fazer a invocação especial desta carta da sua mão para uma zona que o monstro Link aponta. Então vai ser basicamente após você fazer seu monstro Link, se ela está na sua mão ou se você buscou ela, você já ganha uma invocação especial muito fácil, sem precisar da carta de campo. E o efeito 2, você pode tributar essa carta e fazer a invocação especial de um monstro Dragão ou Máquina da sua mão, exceto ele mesmo. Então já vai basicamente trazer um monstro de graça para você, por exemplo, fazer a invocação do Savage. Próxima carta aqui é uma carta Armadilha, é o Reload Cylinder. E o efeito dela é que você pode setar um cilindro mágico diretamente do seu deck ou do cemitério para o seu campo. E se você setou ela do deck, você pode estar ativando ela no mesmo turno. Então já é outra carta que vai te ajudar bastante. Creio que a carta também tem no arquétipo que seta a força espelho faz algo parecido. Também é basicamente o efeito da Trap Tricks, que você seta uma carta e você pode ativar ela no mesmo turno. Então é uma carta interessante para você colocar no seu deck também. E o último efeito é que se você ativou um cilindro mágico, você pode banir essa carta do cemitério e causar o dano dobrado no seu oponente. Ou seja, se ele atacou com um monstro de 4 mil e ela está no cemitério e você ativou o cilindro mágico, você bane ela e o seu oponente tomar 8 mil de graça. E a última carta que eu vou falar para vocês é a Detonation Code. Você só pode usar o efeito 1 e 2 dessa carta uma vez por turno. E se você controla o monstro topológico Link, você pode dar alvo em um monstro Dragão de Trevas, Máquina ou Ciberso no seu cemitério, exceto o monstro Link e fazer a invocação especial. E o segundo efeito é durante a fase de apoio, após o turno que essa carta foi banida da zona mágica armadilha, você pode setar ela no campo. Ou seja, ela meio que vai combar com o Zero Boros. Que o Zero Boros ele pega e bane todas as cartas do campo. Então essa carta aí vai se beneficiar desse efeito. Beleza? E galera, eu não vou falar do Twin Dragon, pois eu já tinha comentado com ele no vídeo passado. E ele basicamente é um buscador da mágica de campo e a mágica de ritual. Então não vale a pena estar comentando dele aqui, mas ele também foi citado nesse evento, certo? E agora galera, eu também vou estar falando dos suportes que vão sair para os Destiny Heroes. Que no caso vai ser um monstro de fusão que eu vou estar comentando com vocês. Que é o Destroy Fenix Enforcer. Ele vai ser um monstro fusão de nível 8. E para você fazer ele, você precisa de um monstro de nível 6 ou maior Hero. E também um Destiny Hero. Então basicamente vai ser aquele monstro meio que parecido com o Zivou Hero. Só que na versão de Herói do Destino. E você só pode usar o efeito 2 e 3 dessa carta uma vez por turno. Primeiro efeito, monstro que seu oponente controla vão perder 200 de ataque para cada Hero no seu cemitério. Então isso já vai ser bem interessante. O efeito 2, por efeito rápido você pode destruir um card que você controla e um card no campo. Então isso daí vai combar com algum efeito de um monstro Destiny Hero que eu ainda não sei qual que é. Talvez tenha um monstro fusão. Eu acho que é Domination. Eu não sei. Eu esqueci um monstro de fusão que quando você destrói ele você pode invocar 3 Destiny Hero. Vai estar aí na tela um monstro específico. Eu só esqueci o nome. Mas o efeito é basicamente isso. Se ele for destruído ele invoca 3 monstros Destiny Hero do cemitério. E também se essa carta é destruída por batalha ou por efeito você pode ativar esse efeito. Você faz a invocação especial de um Destiny Hero do seu cemitério durante a próxima fase de apoio. Ou seja, vai ser até um alvo do seu próprio efeito para que você possa fazer a invocação de um distopia, esse monstro que eu falei. Então você vai ganhar uma invocação de monstro de graça na sua próxima fase de apoio. O próximo monstro é o Destiny Hero Denier. Ele é um monstro de nível 3 guerreiro. E você só pode usar o efeito número 1 dessa carta uma vez por turno. E também você só pode usar o efeito dessa carta, o efeito número 2 por nome, uma vez por duelo. Então o efeito número 1 é que se você fizer a invocação normal especial dessa carta. Você pode colocar um Destiny Hero banido no seu deck. Ou se ele estava no cemitério você coloca no topo do deck. Então essa carta basicamente ela recicla o Malicioso, que é uma das cartas principais para você estar combando. Então vai ser uma adição muito interessante para os seus decks de Hero. Ou se você quiser fazer um deck só focado em Destiny Hero, essa vai ser a carta que vai reciclar o seu Malicioso. E se você tiver um monstro Destiny Hero e outro desse card no seu lado do campo. Ou se ele está no seu cemitério você pode fazer a invocação dessa carta, beleza? E esse é o efeito que você pode estar utilizando somente uma vez por duelo. E a última carta aqui é o Break of Destiny, uma carta armadilha. Você só pode usar o efeito 1 e 2 dessa carta uma vez por turno. E você pode estar dando o efeito num dragão final ou um monstro de nível 8 ou maior Destiny Hero que você controla. Você destrói ele e se você fizer, você pula a próxima main phase do seu oponente, beleza? E o segundo efeito, você pode banir essa carta do seu cemitério e adicionar uma mágica armadilha que liste especificamente dragão final ou Destiny Hero no nome do seu deck para sua mão. Exceto essa carta, beleza? Então essas foram as cartas que dão suporte aos Destiny Hero. O próximo card aqui é o King of Sky Prism. Você só pode usar o efeito dessa carta 1 e 2 uma vez por turno e somente uma vez por turno. E o primeiro efeito é durante a sua main phase. Você pode revelar essa carta da sua mão e se você fizer, enquanto essa carta foi revelada por esse efeito, as suas cartas setadas no campo, elas não podem ser destruídas por efeito. E o segundo é se uma mágica ou armadilha setada é ativada, você pode fazer a invocação especial dessa carta da sua mão. Feito, se o efeito foi ativado quando você revelou essa carta da sua mão, você pode setar uma carta mágica ou armadilha diretamente do deck para o campo, mas bana ela durante a próxima fase final desse turno. E o último card revelado foi o Machina Run-Force, esse que é os inimigos dos Machina, que está transformando todos os monstros do arquétipo em possuído. Já tem alguns. E esse basicamente vai possuir justamente o mais forte de todos, que é o Citadel. Então ele vai ser um monstro máquina de nível 10, Trevas. Você não pode fazer a invocação normal se você está dessa carta. Ela só pode vir invocada do cemitério, banindo o tanto de monstros no seu cemitério, cujos levels totais sejam 12 ou mais. Você só pode usar o efeito dessa carta 1 e 2, uma vez por turno. O primeiro efeito é quando o seu oponente ativar um card ou um efeito durante a fase de batalha. Isso é um efeito rápido. Você pode pagar metade dos seus pontos de vida, negar a ativação, e se você fizer, você diminui os pontos do seu oponente pela metade. É absurdo isso daqui. O segundo efeito, se essa carta é destruída por batalha ou por efeito, você pode fazer a invocação especial de até 3 dos seus monstros Machinas banidos, cujos levels totais sejam 12 ou menos. Então, pelo efeito dessa carta, você pode banir um citadela e mais 2 ou um monstro que você queira que volte e quando essa carta é destruída, você faz a invocação especial. Então, é uma carta absurda. Com certeza eu vou ter no meu deck umas 3 cópias dessa daqui, beleza? Então, galera, essas foram as cartas que foram reveladas aqui no evento da Konami que vai vir na coleção Burst of Destiny. Espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa aquele like e deixa aquele comentário dizendo qual dessas cartas aí te interessou mais, beleza? Então, no mais é isso. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui! Fui!